O capítulo começa com Bahar batendo na porta de Yusuf, mas ninguém abre. Ela sai do prédio e atravessa a rua até o refeitório de Arif e pergunta se o pai não está em casa porque queria pagar o aluguel. Arif responde que não sabe. Bahar dá o dinheiro para Arif e avisa que também está pagando o aluguel de Seida, já que este mês ela não tem condições de pagar. Bahar deseja boa noite a Arif e se vira, mas ele impede e diz que tem uma ideia, eles deveriam ir ao litoral para clarear sua mente. Por um momento. Na mansão Alpe está deitado nas pernas de sua esposa e muito tristemente pergunta a ela como sua mãe pode ter feito algo assim. Isso não o surpreende pois ela sempre foi uma mulher horrível, mas que tipo de pessoa tentaria matar algumas crianças, seus próprios netos? É difícil para ele acreditar. Peril, um pouco assustado, conta que o Lidé provavelmente tomou muitos comprimidos e depois de beber álcool pode ter enlouquecido. Alpe toma um drink e se serve de um drink. Peril pede que ele pare de beber. Mas Alpe, um pouco bêbado, conta que sua própria mãe tentou assassinar os filhos e depois fugiu. Isso não é algo fácil de processar, por isso você quer beber apenas mais um copo. Peril olha para ele e diz que aqueles filhos também são filhos dele. Alpe diz à esposa que não tem ideia de como é perder um filho. Peril diz que entende o que ele quer dizer, mas não é a mesma situação. Peril lhe entrega uma bebida, mas Alpe se levanta e joga no chão, Peril grita para Alpe o que há de errado. O bêbado gritando diz a ele que seu nome não é Alpe, seu nome verdadeiro é Sar. Assustado, Peril diz a ele que está tudo bem, ele pode ser quem quiser. Ela diz que o levará até a cama, mas Sharp diz que ele não é uma criança, então ela pode levá-lo para o quarto. Hoje ele vai dormir ali na cadeira em frente à piscina. Sharp se deita e Peril se senta ao lado dele enquanto se lembra da noite em que se conheceram. Esta é a mesma noite do acidente, um barco em que Peril foi encontrado foi o que resgatou o Sharp da água. Ela tentou reanimá-lo e quando Sharp acordou, Peril deu-lhe abrigo e uma bebida quente. Sharp agradeceu por resgatá-lo e disse que não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Peril sentou-se ao lado dele e disse-lhe que procuraria um médico para examiná-lo. Sharp agradeceu. Por outro lado, Munir e seus homens estão no cemitério. Estes homens estão a cobrir com ervas sepulturas onde Bahar e os seus filhos estão supostamente enterrados. Munir liga para Sue e diz que ele não deve mais se preocupar, pois aquelas tumbas não estão mais vazias. Eles colocaram os corpos lá, os homens terminam de arrumar as sepulturas e vão embora rapidamente. Seida e Elis veem Doruka acordar e sair do quarto. Eles perguntam por que ele acordou, mas Doruk não responde, ele olha a foto do pai e a pega nas mãos. Então ele volta para o quarto e fecha a porta. Seida e Elis sentem-se muito mal pelo pequeno Doruk. Elis vê Seida muito triste e pede que ela não chore, mas Seida com lágrimas nos olhos diz que não pode deixar de pensar no filho. Ela pergunta a Elis se ela acha que seu filho sente falta dela. E Elis responde que é claro que sente falta da mãe e não consegue parar de pensar nela. Seida, chorando, diz que pelo menos o filho tem uma vida melhor com a avó. E Elis a abraça e a conforta. No quarto, Doruk olha a foto do pai e adormece segurando-a nas mãos. Bahar e Arif estão sentados num banco de frente para o mar. Arif diz a Bahar que o som das ondas do mar é lindo. Bahar diz a ela que ela realmente não gosta daquele som, nem do mar. Ela gostava dela antes, mas não gostou mais depois do que aconteceu com seu marido. Arif pede desculpas porque não queria deixá-la desconfortável. Bahar diz a ela que não é culpa dela, é um sentimento vazio e é algo que poderia ter aconteceu em qualquer lugar, na rua, no mar, no ar, e isso não quer dizer que a culpa seja do mar, mas sim do destino e da vida marinha. Arif avisa que é hora de voltar para casa, mas Bahar se levanta e segue em frente, ela fica em frente ao mar ao lado de Arif. Bahar, segurando a mão de Arif, sorri para ele e diz que é hora de ir embora. Ela solta a mão dele enquanto eles caminham, Arif diz a Bahar que segurar a mão dele foi legal. Bahar. Ele diz a ela que fez isso porque estava perdendo o equilíbrio, ela tropeça e pega novamente a mão de Arif para não cair, ele apenas sorri e diz que perdeu de novo. Os dois voltam para casa de mãos dadas, Seida entra no quarto de Doruk e se vê abraçando a fotografia de seu pai. Ela diz a ele que é hora de ele dormir e o beija na bochecha. Doruk fecha os olhos, mas antes de Seida sair da sala, ele diz a ela que está falando sério sobre ver seu pai. Seida fica triste, mas não diz nada e fecha a porta. Bahar e Arif estão voltando para casa. Ela conta a Arif que Doruk vive dizendo que viu o pai e que é culpa dela que as coisas sejam assim. Arif pergunta por que, Bahar diz que seu filho está esperando para ver seu pai desde que lhe contou sobre ele pela primeira vez. Ela era ignorante e não sabia o que pensava, pois como você sabe, a cultura deles é muito reservada e diante da morte eles deveriam apenas ficar calados, então ela não sabia o que dizer ou como explicar ao filho que seu pai nunca mais voltaria. Então ele optou por contar a eles que seu pai estava escondido e sempre os observando, por causa dele eles têm esperança e pensam que Sarp retornará, mas não entendem que é impossível. Bahar começa a chorar e Arif diz que gostaria de ter contado a verdade aos filhos. Assim não teriam a esperança de esperar por alguém que já não existe. Arif diz-lhe que a culpa não é dele. Por que ninguém saberia dar essa notícia a uma criança? Bahar diz-lhe que sim. Doruk nunca havia insistido tanto em algo e agora ele se pergunta se esse homem realmente se parecia tanto com Sarp. Arif diz a ela que ela não saberia como contar a ele, porque só viu a foto do marido uma vez. Ele para o carro em um semáforo e pergunta a Bahar o que aconteceria se um dia o marido aparecesse de repente. Se ele voltasse e bateu na porta dela, eu o deixaria voltar. Bahar olha para ele e não responde nada. Seida diz a Yelis que se sente muito mal pelas crianças, não só por Doruk, mas também por Nizan que também está triste, embora tente não demonstrar. Doruk não consegue esconder isso. Yelis se levanta da cadeira e pergunta onde Bahar está tão tarde da noite. Seida diz a ele que eles não devem se preocupar porque ela está com Arif. Talvez ele a tenha levado para tomar um pouco de ar fresco. Esse homem daria vida por Bahar e não pensa em mais ninguém além dela. Yelis diz a ele que no início todos os homens são iguais. Foi assim que o marido dela se comportou, mas depois ele a expulsou da vida dele como se não fosse nada. Seida diz a ela que Arif não é como os outros homens, ele é um daqueles homens que muitas mulheres levam a vida inteira para encontrar. Yelis continua trabalhando e avisa Seida que agora que Sarp voltou, Arif terá que esquecer Bahar. Seida diz para não acreditar em tudo o que as crianças dizem. Se Sarp tivesse retornado, certamente o teriam visto no hospital. Seida olha pela janela e percebe que Bahar e Arif voltaram, mas parecem irritados porque cada um segue um caminho diferente ao sair do carro. Bahar entra no prédio e enquanto ela sobe as escadas pensam na pergunta que Arif lhe fez há poucos minutos. Ela decide ir procurá-lo novamente no refeitório e diz a Arif que a resposta a sua pergunta é que ela não faria isso. Não faça isso. Ele não deixaria Sarp voltar à sua vida. Bahar sai novamente para a casa dela e Arif fica olhando para ela à distância com um sorriso no rosto. Bahar volta para casa e pede desculpas a Seida e Yelis pelo atraso e por deixá-los trabalhando. Seus amigos lhe dizem que não há problema porque se ela está feliz, eles também estão. Bahar diz a eles que é hora de parar de trabalhar e descansar, então eles podem ir agora. Yelis responde que não estão fazendo favor a ninguém, pelo contrário, é trabalho deles e tem que cumprir o pedido, já que fazem parte da nova empresa Têxtil. Seida diz que Yelis tem razão e todos riem, Yelis olha para Bahar e pergunta se Arif lhe contou alguma coisa. Bahar a pergunta a que você está se referindo. Yelis diz a ela que ela está falando sério sobre o que Doruk disse sobre ver seu pai, Seida tenta silenciar Yelis e diz a Bahar que ela parece muito cansada. É melhor todos dormirem agora e voltarem ao trabalho amanhã. Seida e Yelis vão para seu apartamento. Yelis pergunta com raiva a Seida porque ela não a deixou falar. Seida diz que é melhor ele pensar nas palavras antes de falar. Yelis diz que não disse nada de ruim, apenas mencionou o que aconteceu com Doruk, Seida diz que esse menino o viu, com certeza Arif também o viu e é impossível que ele não o tenha reconhecido. Mas quando voltou do hospital, Arif parecia muito calmo, por isso não acredita que Doruk esteja falando a verdade. Yelis diz que tem razão, eles se aproximam da janela e olham para a cafeteria de Arif. Seida e Yelis veem que Arif está sentado na entrada de seu negócio olhando para o chão e muito pensativos, apenas se olham. Enquanto isso, Bahar entra em seu quarto e percebe que seu filho está dormindo com a mão na foto de Sarp. Bahar senta ao lado dele e tira a foto. Ela sai para a sala e coloca a foto em uma mesa à sua frente, Bahar decide começar a trabalhar, ela começa a cortar o pano. Ele olha a foto de Sarp e diz que é melhor que eles fiquem assim, apenas trocando olhares. Se ele não enlouqueceu antes, foi porque à noite ela sentou e conversou com ele. Foi a partir dessas noites que ele teve coragem de seguir em frente com os filhos. É interessante como a própria voz a fazia sentir-se acompanhada e tirava a solidão do seu dia a dia. Bahar diz a ele que se ouvisse novamente nada mudaria, não depois de descobrir seu relacionamento com Selim. Quando descobriu, pensou que iria enlouquecer. Ela também diz que eles passaram por momentos muito ruins. Agora ela está muito doente, mas a vida também lhe deu amigos incríveis. Pessoas que ele obviamente não conhece e nunca conhecerá. Ele conheceu a gentileza daqueles que menos esperava e agora vê em ver como seu pai e Seida e eles como suas irmãs, todos ficarão verdadeiramente felizes. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!